Bom, e aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um capítulo do meu Jeep. Hoje estamos aqui com o trollão do Pedro. Pedro, conta um pouquinho pra nós esse troller aqui. Bom, Andrés, esse troller é um T4 2012, motor 3.0. Peguei aí durante a semana passada. E que modificações você fez nele, Pedro? Cara, até agora fiz documento. Então, é isso aí, galera. Até o próximo capítulo. Não, de boa, galera. A gente tá com o troller do Pedro aqui. Ela é original ainda, mas a gente vai mostrar como é que é andar no troller original na trilha. E claramente o que ele precisa pra ficar razoável e conseguir fazer algumas trilhinhas e se divertir. Então, nos próximos capítulos aí, acompanha. A gente vai transformar esse bichinho em alguma coisa que não seja tão caro, né? Que seja um bom custo-benefício entre dinheiro e desempenho e que seja pro dia a dia também. É isso aí. Valeu. Hoje a parada é diferente. Tamo aqui com o trollinho original, com o Pedro. Tudo original. E iniciantes. E iniciantes ao volante e carona também. Então, vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Põe A CIDADE NO BRASIL 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 Volta antes? Não vai dar para voltar. Enche bem. Vira o volante para os lados. Vai virando o volante. Terceira. Aê! Boa! E lembra que se não der segunda, tem terceira. E se não der terceira, tem o quê? Quatro. É isso aí. Muito bom. É isso aí.